Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Sai um pouco do PC. Desconectar um pouco, né? É, mano. Não, não desconectar, né? Dá uma... Tem que dar uma esticada no esqueleto. Faz bife, meu irmão. Demorou. Mas come esse bifezinho, Diário. Você tá precisando, mano? O que você falou? Hã? O que você falou? Oi, e se eu parasse um pouco pra respirar? Caralho, Diário. Você não tá respirando, não? Não, tô só. Vou lá, é nóis. É nóis, Diário. Não vou botar dele. Oi? Já vi. Não, tem mais velho, pessoal. Ué? Acabou. E aí? Qual a boa? Vamos começar agora, mano. Vale tudo ou nada, pai. MD3 ou MD5? MD3. MD3. É conta tubarões? Time forte. Time forte. Time cascudo, mano. Time cascudo, né, paizão? Que isso? Que engraçado, hein? Cadê o Smoke? Jota, ele mutou. Tá se preparando, tá se preparando. Salve, vovo. Salve, Luiz. O Maciê tá subindo. Peraí, que o Smoke tá chegando. É verdade que você recusou... Usou milhares de dolares do cavelo pra jogar uma luz. Pois sabia que caso aceitasse, você seria suspenso por uso de elo post? Isso, Icon Will, não tá bacana, não. Tem algo errado. Se a Rio te olhar, tua conta sobe. Oxe, que carrega, mano. Carrega tudo o jogo, mano. Olha isso. Irelia, Nautilus, Bot. Ah, os caras são mono também, né? Ué, não é a Varus? Não. Agora entrou o Dudu do Elisa e o Varus saiu. Agora é o Given ADC de Irelia. E a Dudu do Elisa é a Maid de Riven. Uau. Pode ser o fim. Vamos que essa minha... É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Tá mutado. Nossa. Essa é falta de compromisso. É foda. Falei pra tu, pessoal. Toda vez é isso, mano. Desanima, é isso, nego? Desanima, mano. Pô, é. Ó, 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 ó. Zé que bote com Nautilus. Ele é a Top Riven Mid. Mudaram. Mudaram. Nossa, mano. Meu time não vai saber jogar. Meu bote ali não vai saber jogar contra o Zeck e Nautilus. Eles vão levar muito IK, mano. Não pode tomar nada, né? Vai ser papo do... O Zeck vai apertar Q do mínimo. Vai flechar e vai dar hit-bass no Sleaze. E ele vai dar IK. Não, calma, guys. Vamos pensar coisas positivas, velho. Tá bom. Não? A gente foi com essa mentalidade e fudeu, pô. Qual foi, família? Vamos ganhar. Olha o Spon! Qual é, Luiz? Tamo bem hoje? Mano, temos que tá, mano. Temos que tá. Ô, mas como que é esse play-off? Ganhou aqui, o quê? Semifinal? Quartas? Semifinal. É semifinal. Campeonato longo, campeonato longo. Um grande campeonato. Campeonato de quartas, viado. Viado é... Ô, ei, ei, ei. Eu nem sei a compra dos caras mais, velho. Zeck, bot, Nautilus, mano. Oi? Zeck, Nautilus, bot, Mid é... Você tem certeza disso, meu amigo? O cara acabou escrevendo no chat aqui. Zeck, bot com Nautilus. Ele era Top Riven Mid. Hoje é dia de esforço. É vencer ou vencer. É na minha live, é episode. Tá zero de novo, essa porra. Tá mal, quero ficar aqui, né, velho? No disco, mano. Tá, Irene e Nautilus. Não, não, não. É Zeck e o quê? Zeck e Nautilus. E a tudo vale pelos 12. Perguntei no perfume também. Aquela buildinha de rei vai rufar em... Vai, vai, vai. É ela que sai aqui? Vai ter sué pra essa porra? Como é que é? Mas é, precisa mijar. Foi mijar. Ah, eles têm Zeck, né, mano? Vai, mijar, mijar. Mija é legal, porra. Ei, calma aí, Ventola. Agora, calma. Zeck e Nautilus, vou de quê? O que você acha, ô, Luiz? Clince? Que Clince, mano? Não, Clince não vai tirar nada deles. Não, é Clince não vai tirar nada. É, eu acho que a barreira é o bolso. Mas eu vou de Hill e você de Ignite, vento. Qual que é o resto da compra dos caras? Eirelia, Riven e Fiddle. Mano, Exaust é muito bom aqui, vento. Ah, Clince, porra, tá doido, porra. Tá maluco. Caralho, é Fiddle, né, cara? Tem Fiddle? É Clince. É, tipo, eles vão... Eles vão de Ignite, então tu pode tirar o Ignite deles com esse Clince. É, pode ser o Clince, o Ignite, o Clince, o Flash, sei lá. É. Mas tu tem que te resolver na segunda, tu vai, né? O que que tu usa, cara, de runa no teletal tempo, mano? É, calma aí, você acha que eu preciso de osso revestido? Precisa, mano. O que é aí, né? E os agilitar nos pés. Os caras são milíferos, do que é do quê? Isso que é eu, mano, condicionamento. Pega... Depois de doze minutos, eu ganho o MR Armor. Ah, acho que não é o quê. Ah, tu é um mano a zero, né? Com todo respeito, Smoker. Sim, sim. Tu deveria ter esse entendimento das runas. Não, mas é que tu fala, do jeito que tu falou que precisa de boneplate, eu vou abrir isso do boneplate aqui, filho. Então demorou. Galera, tamo bem? Vou abrir a tela aqui, pai. Tamo bem, tamo bem. Tô confiante demais, tô confiante demais, velho. Bora. Tô confiante demais, mano. Guys, eu vejo smoke ou... Vamos, meu time. Vamo animar, vamo animar, mano. Vamo subir energia. Vento, 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 Vento. Lembra sempre, mano, de acompanhar esse merdinho desse não. Vento, grito de guerra. Pause aí, pause aí que o cara foi mejar. Eu tô aqui, tô aqui. Aqui, já, tô aqui, já. Mas eu vou pegar minha água, 2B. Caralho, ele não pega antes a água, cara. Esse povo quebra comigo, mano. Seu top não joga com pause, mano. O que que é isso? Mandou um real e cinquenta centavos. Por que eles pausaram? O cara perdeu. Eles são abusados, né, mano? Vento, já deu pra ver que o smoke tá totalmente marolado hoje. Pode ser o fim. Hoje ele carrega. Assina a Kit e o Paulo. Hoje ele carrega. Ô, Vento, lembra sempre de acompanhar o Nautil, beleza? Tipo assim, analisar aí. Porque tu vem em mídia, assim. Você dá um dab na Riven e eu consigo ganhar a lane, tá ligado? Tela, Nagas não dá, mano. O Nagas é o nosso Star Player. Qualquer streamzinha, qualquer coisa pode afetar as peças do nosso Star Player. Mano, é Riven e não é Irelia. É muito fácil pra eu gankar essa porra, velho. Eu vou jogar Requad do level 1, que ela é muito poderosa. Depois eu vou botar a bota mais pra ser level 3, tá? Os cara tão de Zack Nautilus, bote. Beleza? Mas a parada é, eu preciso fazer um full clear, mano. Não existe mais gank, não. Vocês tão jogando novo patch agora. Beleza. Tem que ter full clear e foda-se. Não vou sair nível 3. Despausar ainda não, que... O Heros não foi recado, cara. Ele só foi... Vai temperar agora? Sei lá o que aconteceu. O convidado é se retirar da titularidade, mano. Mas é do time, é Smokedinho, com certeza. Já tive que tomar tempo que tava temperado. Smokedinho, mano. É só a gente fazer o que tá fazendo agora. Ei, nível 1, guys. Qual que é o plano? Acho que a gente protege, não. Porque eles têm Nautilus de Jardim. Nautilus é muito poderoso. A gente protege em leque ou vocês querem estacar? Olha o escopo comunicativo. Olha, eles chegam pra ser sério. Olha, eles chegam pra ser sério. A gente ganha no invés deles, viu? Então a gente pode estacar se a gente ganha, pô. Então a gente estaca. Pode estacar. Porque a minha barrigada pega em 5 e o furacão do vento passa. É muito tempo distante. E vai estacar onde? Já passa a calma, então. Ali naquele lugar de centro. Pelo que eu creio com os caras, eles vão querer invadir por cima. É o MD3, mano. Por cima de... O MD3 que é maluco. Você nem pergunta se pode dar gols. Caralho, mano. Pergunta, porra. Eu assisti. Mano, foi a porra do Grombs que virou e falou assim, pode dar gol. Vai estacar onde? Pode. Então eu vou ficar aqui, então. Porque não tem erro. Vamos, meu time. Isso nota se eu chegar rucando, mano. Não chega. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Pô, foda a casa. Não tem letar o tempo mais, gás. Se chegar rucando, mata. Fodeu, mano. O boneco tá chumbado, tá não? O boneco chumbou, mano. Vai de... Tá vinhosa, velho. É o primeiro jogo. Sorte é boa. Pode. Tá bom. Bem bem. Eles tão por cima. Não, quando eu falei por cima, era pelo top. Vocês vão levar a Dive Bot. A gente viu três, se pá, né? Vocês levam, né? Era uma possibilidade também. Levar a Dive Bot? O tempo é perfeito, cara. O que que dá, velho? A gente vai... A gente vai pressionar, é, Zé? Vocês tão achando que vocês vão ganhar essa lane aqui? A gente vai puxar os caras... Mano, é... Vamos ver. Esse bot não vai dar merda, não, né? Zé que não é útil, os caras. Poxa. Eu sei. Eu quero a Zé que bot. Os caras podem ver o tempo, cara. Quando eles quiserem. Nagas perdeu o flash. Nagas perdeu o flash. Eles são seres humanos, tá ligado? Se eles quiserem inverter, eles invertem. Nagas já teve que dar B. Não, esses caras são sacanas, mano. Cara, dá BTP, Nagas. Usa POT, velho. Cara, é... Riven mid, velho. Os caras vieram estudar, né? É a Irelia mesmo. Só beitaram mesmo. A gente tem que pegar nível 2 antes aqui. Cuidado com o Hulk nível 1, velho. Não pode... Ah, faz rei destruído pra Zé. Que isso, cara. Aí é maluquice. Ei! Tá de boa, tá de boa. Acho que a gente dá dano, velho. Pode bater neles. Beleza. Beleza. Pune eles, Smoke. Pô, os caras tão trolando puxando isso aí, não. Eles não conseguem jogar, mano. Tá, jogando indo pra frente. Isso, isso. Eles querem puxar e vamos fazer o quê depois de puxar? Vamos apanhar, pô. Não tem como eles continuam puxando, mano. Beleza, Ventola. Tá bom. Boa. Vamos, Ventola. Ó, da Blin. Ventola tá, mano. Eu e tu, Sleaze. Eu e tu. A gente tá gostosinho, tá ligado, rapaziada? Gostosinho. Eu e tu, Smoke. Eu e tu. Véi, como nos velhos tempos. O cara acha que pega bastante visão, fica mais recuadinho agora no bouncer deles. Que eu tô na topside, mano. Vou demorar um pouco pra voltar. Triângulo. Eu aqui. A gente vai resetar. A gente não tem hard pra colocar. Vamos fazer. Essa porra era a dive, hein, mano. Vai comprar batedor isso? Não era a dive, não. Cadê Grombo nessa porra, hein, mano? Dando flash barrigada nesse cara. Pode comprar batedor. Pode comprar batedor, eu não tenho gold. Pode que ele tem TP, eu acho. Não sei se vale tanto. Tem a Jana e Zery também. Não tem tanto tanto pra dive. Eles vão querer crashar isso rápido, eu acho. E aí, Daniel, qual a boa? Não, não. Sacar o wavebot. Tudo bem. O Nauts pode midi agora. O Nauts pode midi agora pelo... Mano, o midi tá muito gostoso pra matar esse cara aqui, pô. Cuidado que, tipo assim, o 2v2... Não tem mais essas jogadas agressivas no estúdio, né? Eu tenho cuidado, mas sim. Queria gastar o Gnath aquela hora ou... Queria daí, queria daí. É três, é três. Vento pego, vento pego, vento pego. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nauts não, flechou. Acho que não morre, tá bom. Quase que ele perdeu o flash. Isso que é o foda de tu querer dar match no roaming do... É, porque... É, não, mas tá bom, é, tá bom pra caralho, pô. Era um... Eles tinham uma mais. Sim, sim. Agora, eu que vou ficar fudidado. Eu vou midi aqui, grongos. Eles daram? Eles não daram isso aí, não, cara. Mano, alguém tem TP em mim? Você tem gap pra dar TP, Lux? Eu só quero puxar a próxima e sair, né? Eu não, eu tô meio louco. Eita, meu Deus. Joga, Smoke, joga, Smoke. Joga, menino, joga, menino. Joga, menino. Beleza, tá ótimo, mano. Tá ótimo, garoto. Foi feio, né? Mas deu certo. Pegou uma killzinha. Foi FB também. Quatrocentão de gold. Tô chegando, vai. Fala que ele perdeu muito a wave, mas melhor que saíram lá, vai lá. Ele tá gostoso, mano. Olha, pega a wave, esse pau. O vento, cara, irritando os minis. Ô, ventolinho. Nem pegaram a barricada. Ele pode recurso, vento, não. Pegar minha bota aqui agora, eu tô pra jogo, velho. Dale, mano. Também resistente de agora, eu tô bem forte, rapaziada. Eu tô muito pra jogo agora com esse full clearzinho. Tô nível 5 de bota de penetração. Aqui eu entro agora nos caras. É isso. A wave tá meio fodida. Agora vamos pegar presas lane, invadir o Fiddle, fazer um caos. Tô sacando a wave aqui. Querem fazer a drag? Eu quero, mano. Se a gente pegar esse drag, tipo, agora, nessa coisa do stack, a gente pega o drag e ainda consegue pegar a Bastilarva, mano. Vamos puxar rápido, tá? Vamos puxar rápido. Dá pra fazer, tipo, os dois. Se a gente for bem rápido. Legal, legal. Acabei de empurrar o Midi aqui já, mano. Acabei de empurrar o drag aqui. Tá, pode startar, então. É isso que a gente vai ver quando eu amassassi o crânico. Dei o Pandinha. Tem que bater com o Grongos aqui, viagem. Fora, a gente valeu pelos oito. Os manos gravaram, é nossa, é nossa. Não dá pra fazer isso. Não, eles vão voltar. Eles vão querer jogar isso. Relaxa, eu tô na posição outra. Vai pegar nesses caras aqui, ó. Cadê Nagas? Cadê Nagas? Cadê Nagas? Cadê Nagas? Cadê Nagas? Cadê Nagas? Dudu, meu Deus. Vai recupar um pouquinho, recupar um pouquinho. Grongos, sai do Pits, vá. Grongos? Não, ainda dá pra dar a volta, porque a gente gastou as paradas tudo já, mano. Grongos, meu Deus. Dá pra gente voltar pra brigar isso aqui, Andão? Vamos brigar, vamos brigar. Vamos brigar, vamos brigar. Pega eles, pega eles. Pega o Fido, pega o Fido. Smoke. A Reven pegou seis, cuidado, velho. Joga, galera. Joga, mano. Não temos dano, não temos dano, não temos dano, não temos dano. Fudeu, hein, velho. Caralho. Que merda, rapaz, já tá bom. O vento de semana também, velho. Porra, não tem dano pra matar as caras, mano. Ó, Smoke não foi muito bom, não. Dá pra gente focar só um, não, viado. Se a gente focar só um, a gente mata qualquer um, viado. Então, o... Só que tem que virar no dobro da paz. Ficou três na Reven e o Grongos ficou no pitch. Ficou estranho. Falta com o Grongos. O Grongos, o Grongos, ele não podia, ele... Ele não podia ter ficado no pitch, eu acho que ele só flechava, mano. Não, só dava a barrigada, isso aí é do pitch, dava a volta. E lutava de flash, mano. Bem melhor, pô. Vamos só puxar e revetar. Não tem DPS também, não precisa esperar, não. Tá tudo bem. Vamos pegar essa batilhava então, Grongos. Tô contigo aqui em cima, tá pra sair já. Eu vou resetar. O Nautilus pode estar indo. Ele vai chegar primeiro, tá? Nossa, eu tô resetando aqui agora. E o Smoke não tem letal tempo também. O Nautilus pode estar por aí. Fora aqui, o Fiddle tá nível seis, eu tô cinco. Ele tá três, né? Então... Olha o Nautilus, entrando aqui. É deles, é deles. Briga não, Naga. Ah, o Fiddle tá seis, né, mano? O Fiddle tá seis, eu tô cinco. Mano, a gente vai jogar pro scale isso aqui, velho. Tô achando. Quem que é o crack do outro G? Dudu? Tá pegado de fazer qualquer coisa, bota o SID agora e a Riven vai morrer. Star player. Tá ligado? É deles, é deles, essas arminhas. Mano, não é legal suapar, velho? Porque, tipo... É o que todo mundo espera que vai chegar numa fight desse G, matando dois, três... Ai, mano, não sei, porque eu acho que o Renek não ganha ali do... A gente pode trocar o Renek, mano, no meio da partida aqui mesmo, assim. Puxa aí, puxa aí, então. Puxa aí, então. Tá má fase. Beleza, troca então, mano. Já puxou? Já puxei já, pode descer já. O Nautilus tá mapa, velho. A Erelha tá perto, mas eu vou pegar no XP solo aqui. O Nautilus tá ali, ó. Foda que o Zeke tem TP, vai ressopar de novo. Resssopar. Só de forçar o TP. Ah, ele pegou a visão na porra da Ward. Pode descer, pode descer. Puxando a porra da Wave. Pegar no meio do caminho, né? Ai, meu Deus do céu. Cuidado pra confida só, tá? Comprar pink não, irmão. Caralho, mano. Conseque. Ah. 4, 3. Olha, só paro. Aí tem Ward, não? Botaram o Renek mid. Tá de boa, cara, mano. Meu Deus, Nagas. Nagas, pelo amor de Deus. Nagas, pelo amor de Deus. Nagas, pelo amor de Deus. Ele deu um ativitado. O Nautilus tá 4. Quanto falta pra ter 6? É. Mano, pior que... Ele rushou Rex, velho. Eu comprei dois mil e eu. Ele tá com o Renek, ele tá fundido, mano. Eu falo, mas ele... Se você terminar o Kruger, eu vou. Tá, eu vou jogar pra baixo. Você é a final? Próximo. O Gringolão é um dos únicos campeonatos que não tem final, aparente mesmo. Vai jogando, vai jogando. Eu acho que é por... O time que durar mais, se tiver mais mental pra continuar o campeonato, ganha, velho. Eu posso entrar aqui, mano, nesse momento. Vai jogando. Quem tentar ficar jogando tudo isso aí, ganha, pô. É o grande campeão do Gringolão. Exato. É um campeonato de resistência, mano. Eu posso saber que é o melhor. É o que resiste mais, velho. A gente não sabe do Fiddle. Eu prefiro que você tenta colocar o Ard lá na jungle dele. Só explotar, tá ligado? Trocou de novo, Nagazal. Beleza, beleza. Ai! Será que gastou outro top em você? Que isso? Tem choque, não é o que? Que isso, mano? Eu clintei porque o Fiddle podia estar aqui, velho. Cara, a gente não sabe onde está o Fiddle, rapaziada. Ele pode estar pela lane aqui, velho. Ele pode estar em qualquer lugar, mano. Isso que é foda. Addumb? Tá aqui, tá aqui. Tá aí? Beleza. Flexou. Ele apareceu? Apareceu. Vamos. Não, ele pode sair não, mano. Addumb? Cadê o Gronguinho jogando, Gronguinho? Acho que ele tem que ter nada, pô. A gente toma perma CC, velho. Ah, ele apareceu ali. Ela vai querer ir em cima de mim, o Grongu. 100%. 100%, 100%. Ele é louco. Eu só ligou 5, porra. Dudu aprontando. Dudu aprontando, não é um teste? Não, né? Arriscado, velho. É arriscado pra caralho. Deixa, deixa eu matar, deixa eu matar. Beleza, Ventola. Só sai, Smoku. Eu tenho coragem, eu tenho ult. Só sai, Smoku. Só sai, Smoku. Caralho, tu leva a T2. Morreu o Gui, bem. Ah, mano. Dá pra ter saído, dava não, velho. Mano, eu tô perdendo muita wave, guys. Que merda, hein, mano. Muito atrás, velho. Foda, mano. Foda, mano. Na roda, velho. Era só Gui, Vaz, foda. Foda com os bonecos, é ruim pra responder dive, tá ligado? Tipo, o Jano é ok, mas se os caras jogarem na moral, os caras conseguem tancar, velho. Vai pegar de novo, Renek? E puxar, não. Pode puxar essa e sair, ou só Gui pra essa. Ele perdeu o Clinch e o Flash dele trolando, mano. Se passa, ele tem o Clinch e o Flash, ele joga um tempo. Relaxa, eu tô indo reto. O vento pode reto aí também. Renato. É melhor de três. Então, Renato, eu tô aí também. Eu tô aqui também. Mas vai devagar, vai devagar. Renato aí, guys. Meu Deus, pegaram o vento. Caralho, a lane mais inútil do LoL? Não tem, mano. Pode ser reto na pele. Cada peça é fundamental, velho. Cada peça é fundamental. Tô indo o bot. Ok. Acho que depende mais do meta, isso. Smoke, smoke. Por que ele deu esse? Cara, que... Ah, você tá morrendo pra caralho. Ah, mas tá jogando, velho. E não é um bagunça. Os caras pegam a galera, descem e ganham de nós. Tem mais respeito, mano. Tem mais respeito, velho. Não precisa de meta, não, pra ganhar smoke team, mano. É só jogar. É só querer ganhar que ganha. Esse dragão aí, não dá pra gente matar, não, né, viada. Acho que é melhor a gente givar. Eu não sei o que muito que a gente pode fazer, mano. Quer na baixa lava lá, Grongos? Eu, tu, renec, a gente ganha aquele topside, tá ligado? Tá. Inclusive, eu... Vamos lá nessa coisa. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Não precisa estar, só que... É, beleza. É o de novo, pronto. Junto. Primeiro game, guys. Por isso aí, vem cá, renec. Tem um eclipse, mano. Essa rima não queria falar um coque aqui, tá ligado? Pior que o time é bom, só que a mulher é gostosa. A gente tem que matar a Sirelia, guys. Só que eu não sei se a galera já tá no hype do Gringolão, mano. Tamo caindo um pouco, velho, de rendimento. É, eu vou dar B, tá? Ela garota R, é de final de nada. Muitos jogos essa porra, mano. Acho que a gente vai estar agora que eu tô sem nada, mano. Barriga, grongos, barriga. Tá pra gente ganhar essa luta aqui, qualquer coisa. Dá, dá não. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Todo show de barrigar, não, viu? Não, se o barrigar se a Riva, ela cancelava meu e, pô. Ela tava com o terceiro Q. Todo show de Marquinhos e amigos, velho. Cara, tem mais uma semana de Gringolão, né? Pra mim, já que essa porra vai cair, tá ligado? Ah, pode ser. Tipo, os caras vão querer me daivar, eu acho. Junto com o Nautilus e o... Por exemplo, olha esse cara aqui, mano. Olha esse cara, olha esse cara. Mata esse cara, mata esse cara. A gente não faz nada, não, viado. Ele tá sem flash na Nautilus, viu? Tem CC, vento, vento, vento. Meu Deus do céu, smoke, não! Ah, cara, por que é tão difícil ganhar desse time, velho? É, ventola, é. Por que é tão difícil ganhar desse time, né? A gente só tá perdendo pra Ereira descer. Só tem Brutamonte, velho. Só isso, nossa, a gente tá um barra quatro. Por que será? Relaxa, relaxa. Ô, Zé, vai top lá. Eu defendo esse midi aqui, tá suave, tá suave. Nada mais, nada menos do que o tilt. Cala pra caralho, eu tô muito fraco. Meio 50, dive bot. O que é que é uma blunte recheada? O que é uma blunte recheada? Não me parece bom isso aí. Quer jogar esse Herald, Ogron? Pô, já tá 15 minis de jogo já tá... Eu quero fazer qualquer objetivo, só que o tilt dos caras só tem um junto e acaba, velho. Não tem nenhuma chance de ganhar luta, não, porra. Uma envenenadinha? Impossível, literalmente. Olha esse cara, pô. Como é que ganha contra isso daqui? A Irelia tá super diga também, velho. O cara ruxa a mandíbula, fode já nessa comp. A próxima partida, então, joga aí o top Renec midi, beleza? Bora. Tem que seguir a Riven. Sim, sim, tem que seguir a Riven. Toma cuidado aí nessa jungle, eu vou responder aqui no midi, tá? Toma cuidado aí, guys. Cara, será que a verdade tá aparecendo, mano? Smoke não é um M0, velho. O lugar é seguro, viado. A banca e examinadores tá no seu tempo inteiro. A gente não tem visão da jungle pra saber onde fidel tá aí, isso que tá hard, mano. Uau. Deixa eu pegar esse boom, deixa eu pegar esse boom. Beleza. É, eu posso ir reto por trás aqui, mano, no top, tá ligado? É, se a gente matar a Irelia, a gente mata o game, mano. Fidel ulti em mim. Beleza. O Gronk também tá off, velho. Eles vão querer aratar a midi, a gente segura aqui, Renec? Eu tô subindo aqui. Já que eu não tenho flash, o Tom, só a CC deles. Eu acho que tem ulti de caindo essa porra aqui, desestado. Não tem ulti do Fiddle. Isso que eu sei, tá ligado? Tô aqui. Pô, ele é top laner, mas mano, ele é um dos melhores ADKs do Gringolão, tá ligado? Isso tem que ser respeitado, velho. Vamos lá, vamos lá, então. Pode continuar, Renec. Cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Continu aí, continua aí, continua aí. O cara jogar o Tufi, o seu dos melhores da posição não é fácil. É uma luta 4 contra 4, só que é meio complicado, tá? A gente tem que jogar bem zão esse aqui. PP. Tá a sola aí. Eu tô bem recuado, Renec. Cuidado, mano. O Jouto morreu, guys. Ah, tem um tiltado, mano. Que desgraça, mano. Caralho, que foi essa? Nada da certa. Responde aí. Me tiraram da sola, que é altíssimo nível. Alto calibre pro grande jogadores. Pra isso, mano. Olha lá. Tem isso aqui. Tá morrendo e não tá nem vendo, mano. Desrespeito com a torcida. Beleza, gronguinhos. Ele é F. A gente não continua, não? Aqui reto? Beleza, não dá. Eu vou botar lá. Vai lá. Fudeu, mano. Pelo menos a torcida não caiu, velho. Mano, se a Irene continuar aqui, eu vou dar flecha e tentar matar ela. Foda-se que eu vou morrer. Ah, deu B. Mano, vamos pensar seu lado bom, guys. 10 mid de jogo já tá morrendo o balde, pô. A gente, no late game, tem bons champions. O problema é que eles não 10, lá. Não, mas... Ô, grongos. Dá que eu ver aqui, pode sair, mano. Coloca uma pink aqui, uma ward aqui, por favor. Vou ficar parado ali como uma ward, mano. Pra poder puxar sua vida aqui. Será que foi bad, né? É 10, mano. Porque a 0 tá pior, eu acho. Bem pior, mano. Muito bem, mano. Eles tão fazendo drag, guardaram ali. Cara, ele já tá aqui, ele já tá aqui. Você quer ver que ela tá noita? Aqui embaixo. Nós tava acostumado no outro pé, você ligado? Mudou, ficou estranho, mano. A gente não teve trem. Ela não sabe que a gente tá aqui, tá ligado? Não sei o quê. Difícil, velho. Difícil. Mas a gente tem que jogar. Animal, ele vai vir por aqui pra pegar a wave. Os caras tão Drake e a gente tem que tá no top, velho. Pô, não é? Desculpa. Ah, os caras tão Drake e eles pensam que a gente vai tá top. É por isso que a gente mata o cara aqui. É o cheat, tá ligado? É, tá tirando o cheat com o Fiddle. Espera. Tem o... Ó, desceu junto com o Fiddle. Beleza, naga. A gente só mata esse cara ou não? Dá tempo, dá tempo? Vai chegar a galera, mas dá tempo, se pá. Bota. O que tem, mano? Que coisa linda que tá fazendo? Por que ele não desce lá, cara? Por que ele não desce? Mata o Renek, Renek. Mata o Nauk. Cara, desce, Smoke. Meu Deus, mano. Tá preso aqui, velho. O Riven tá aqui, tá? O Vento, toma cuidado com o IK dele, tá? Que ele joga bem. Tá, tá, tá bom. Eu tô vendo? Na verdade, vem aqui pra... Ah, tá ali, tá ali. Boa. Não dá pra pegar esse aí, não. Tá de boa. Pode ir nele, pode ir nele. Eu vou tirar esse. Dá não, velho. Dá? Ele tá sem isso. Não dá pra pegar ele, não. Dá não, velho. Tá bom, pegamos aqui o R1. Já foi, já foi, já foi. Eu tô muito giga, Grongo. Tipo assim, sempre que você joga comigo na side, a gente ganha, tá? Bem suave, mano. Vai ter que ser a Naga, né? Também, tá ligado. Tanto a Irelia quanto a Riven a gente mata e no 2x2 a gente ganha também, tá ligado? Porque eu consigo ficar longe do Fiddle. E se você também conseguir se movimentar longe, a gente ganha muito suave. Eu vou continuar bot side, tá? Tô de Wolves. Seria legal a gente guardar por alguma side, mano. Pegar as Pinquen, a gente tem que colocar, tipo, pra baixo ou pra cima. É melhor pra baixo, óbvio, que eu tô embaixo, tá ligado? A Irelia vai fazer a mesma coisa que ela fez naquela hora, Grongo. Eu vou só recuar um pouco aqui. Tô uma farmada aqui. Lux também tá murcho, né, cara? Não tá falando muito desse jogo, velho. Baquiou legalzinho. Baquiou legalzinho. Irelia vai entrar na nossa jungle bot side. Acho que a gente não defende bot side, mano. A gente tem visão nenhuma e o Ganalt já tá aí dentro primeiro. Toma cuidado, viado. Vou rodar pra vocês aí. A Irelia tá dentro do head, provavelmente, tá junto com o Fiddle. Jungle bot side? É, acho que é melhor, tipo... Qual que é a alma? Eu dobrei aqui agora, eu vou re-top com você, tá ligado? Não, vamos matar o cara aqui. Tá, beleza. É isso que a gente vai ver quando eu amassar o Sucranha. Ele tá aqui, tá viu? Vai gerar o bot side. É o novo Pets aqui, mano. É no live, né? Pô, os caras faltam um tempo pra jogar em alma, mano. É alma boa. Puxa esse top aí, legal. A gente não tem visão do Fiddle ainda, mano. Ele tava bot, tava não? Tá. Ó. Presentinho de zão. Não. Nossa. Cara, tela pra ver o divebot. Beleza, deram o divebot, tá ligado? Já esperava isso. Ele apareceu, tipo... Eu não vi da onde o Riri apareceu. Ele só apareceu na minha frente. E aí, guys, é isso? Aqui é o fim. Não tem problema não, relaxa. Relaxa, segura aqui. Ô, você vem vindo aqui, ô, Lux? Eu acho que a Riri vai tentar me matar, velho. Tô indo aí. Você joga, Zmucco. Você joga, você joga, você joga. Corre, irmão. Você joga. Mata ele, outra não. Pra cá. A gente vai ficar na Riri, eu acho. É, os caras tão subindo, tá, guys? Então, tipo assim, daqui uns 30 segundos tem que ser aí, mano. O Malto subindo pelo rio. Ó, o Kitezinho. Beleza, Smoak. Mata, mata, mata. Mata o Zé que sai vivo, mano. Sai pra cima. Sai pra cima, cara. Sai pra cima, ô. Sai pra cima, Lux. Faltou um Kizinho. Tô indo aí, tô indo aí. Ai, tilta aí, mano. Ai, merda, viado. Ai, é tilt, viado. O mundo é trás, cara? Ah, mano. A gente pode ter de barra, a gente pode ter de barra. Um barracinho com o M. A gente joga isso aqui, hein. Relaxa. Tá sem útil Nautilus, tá sem útil Zex. O cara tá barro, será, velho? A gente joga aqui, viado. Que porra é essa? Abusado, abusado. Beleza, ô Grongos! O Grongos tá fazendo história! Cadê o Grongos? Ah, não. A Grongos tem aqui. Tendo o Grongos, Smoak, filha da puta! Mano, o Grongos matou dois, viado. Beleza. Não, deixa eu resetar essa porra, naga. Fiddle Flash, R-Zone. Meu Deus. Show de tudo. Vamos dar pra matar o Fiddle, tinha tudo. Tá bom, paramos o barro. Vamos sair daqui agora também. Paramos o barro. Tá suave, tá suave. Matamos todo mundo, pô. Pô, o Grongos matou geral, não falou um ar, viado. Tá infeliz, jogando. Mano, minuto uma alma, velho. Qual o plano? Cara, é pra gente contestar essa alma, tá ligado? Com informação do Fiddle. Basicamente isso. A gente não pode pisar onde a gente não conhece. Ele flechou essa fight? Vocês lembram? Cadê? Vou botar a tela do Nagas. Flechou a tela do Fiddle. Ah, então, mano. Tá bem mais fácil a gente lutar agora, tá ligado? Bem mais fácil, viado. O Naut... Bem mais fácil, viado. O Nauts, joga toda hora, tipo, me viram reto se matando. Tipo, se eu... Eu dou fogo com a moneira, aí... Eu vou sair da base e vou reto aí nesse objetivo. O importante é a gente entrar nessa moita sem ninguém na... Sem ninguém. Sai, sai, dá bem aí. Pô, o som do vento na stream do Nagas tá... A gente não pode entrar nesse view mais, mano. Só se a gente puxar todo mundo no mid junto. Vou tentar... Acho que eu tento roubar e give o battle, mano. É o que tem pra hoje, tá ligado? Eu vou roubar, eu vou morrer e eles pegam o battle. Não, não, não. A gente não precisa disso, tá ligado? Só pelo ar de igramos. Eu vou puxar o meio aqui, tá, guys? De todo mundo tá abaixo, até do Smoke. Ele odeia o Smoke Team, será, mano? A gente não luta, não? Aí, vamos entrar no hill. Ele deve estar aqui nessa moita, não? Meu Deus, meu Deus. Pronto, despego, velho. Beleza, Lux? Meu Deus, pegaram ele, pô. Que é GG, guys. É GG, velho. Pode ser o fim. Perder aqui tá fora? Acho que perder aqui tá fora, não. Com uma comp dessa, ele vira, tá ligado? Cruel, mano. Cruel. Pode ser o fim pro Smoke Team. O Smoke Team. Cruel, mano. Quase que é como o cozinheiro. Não, é MD3, mas se perder essa série, tu tá fora do gringolão, mano. Existe um mundo onde ser eliminado? Me dá um livramento, mano. Beleza, eles pegaram alma, velho. Dá pra gente jogar topside agora. Vamos tentar puxar aquele topside agora. Vamos pro 70 minutos de jogo aí. Mano, tenta puxar eu e tu full, tá ligado? E aí a gente entra nesse head aqui deles, pra matar alguém no pick-up, tipo Fiddle, tá ligado? Uma respirada, mano. Pode é que ele tem muita visão no topside, a gente não passa por ali tão fácil. Eu dei mais três pinks entre esse dragão aí, mano. Tô me jogando pra ganhar, né, mas... Mas a gente tem um... Pô. Eu tô com dois itens, tá ligado? Tem jogo, mano. Ah, eu não mato o Fiddle, velho. Tava vindo aqui pra querer matar o Fiddle, mas o Arrombar tá de... Olha aqui, ó. Vou matar, velho. Ele tá de Banshee. Qual time ganha será esse gringolão? Eu queria falar Smokedim, mas não sei se eu tenho forças no momento. Tô indo aqui, velho. Tá bem posicionado, rapaziada. Ai. Mata esse cara, não, mano. Entra aqui na Irelene. Cara furgado, velho. Irelene, Irelene, pelo amor de Deus, eu quem mato o cara, mano. Nagashilto. 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 Nagashilto, velho. Muita gente pra focar, fi. É muito difícil. É barão deles, porque eu não consigo roubar o Dudu. Só vai vir aqui me parar, tá ligado? A nova alheia do TTLT. Sing, grandes jogadores. Rakan. Ah, vou dar bem. Não vou tentar roubar isso aqui, não. Só morrer. Time é bom, time é bom. Smokedim, 7. Mocke, loucura. Ah! 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 O time largou o time, não? Que caralho. O time tá 1 barra 7, o que que eu posso fazer? Meu bot configura 2 barra 11. Você vai ficar o jogo inteiro, tá ligado? Seguindo o Fido. No próximo jogo. 2 barra 11, minha botilha, mano. É my bad? Talvez seja, cara. Talvez falhe. Irmão, isso daqui não pode acontecer, mano. Cara, eu só lembro de um jogo da bot lane que ele carregava. Um, o Prime Smoked. Ele nunca mais apareceu, já. Contra o Bubu, mano. Contra o Bubu. Um jogo ele carregou, aparecia o Rural, mano. Depois acabou, mano. Usou tudo, tipo, usou tudo o chakra dele e depois acabou. Morreu. Não consegue farmar nenhuma wave mais. Quer dizer que geral nessa Riven? Que goza. É o jeito, é o jeito. Eu acho que é a única chance que a gente tem também de fazer alguma coisa, tá ligado? Verdade, tinha o talento, né, mano? Caralho. Olha, Marquinhos, olha, Dudu, meu Deus. Lavei ele de novo. Smoke 1 barra 8. Não, é um teste. Paga chiltado. Paga chiltado. É, trabalha pro code. Conversa. Não, já sei, já vai fazer isso aí, a gente vai jogar. Ah, a Riven em 90 match no Naut. Não tem erro, mano, relaxa. Mano, mas vamos de novo. Abre o review, abre o review aí. Cadê? Alguém abre aí, porque o meu não abre. O meu dá erro com um vídeo, mano. Tá bugado no Lab Review. Pô, Smoke, no dive que a gente tomou o bot, tu arrastou, né, viado? Tu perdeu Clinch e Flash, pô, antes do dive, mano. Ah, mas eu peguei o FB, né? Não, 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 outro dive, outro dive, outro dive. O que a gente matou top. O que a gente matou top. Ah, mano, o replay tá corrompido mesmo, vai se fazer. Pera aí, mano, eu acho que eu sei um jeito de fazer o replay. O que vocês sentiram nesse jogo, na matchup bot? Mano, tipo... Não, 2x2, dá pra jogar demais. A matchup bot, sei lá, viado. Nós tá contando com o Fido ou não, na matchup? Ué, também, não? É, pai, pegado. O replay abriu. Então, abre legal aí pra nós. Caralho, a gente morreu 8 vezes nesse bot, Smoke. Viado, ó, não, pega a visão legal. Pô, calma aí, mano. Mano, a parada foi que foi antes do dive bot. Antes do dive bot, o vento foi pego ali, aí... Moleque... Não tem replay pra gente ver isso? Olha aí, olha aí o grongos, a tela do grongos. Aqui eu tô aí. Calma, deixa eu ver. Até aqui tava bem, né? Tipo, aqui a gente sabia que... O Nauty tava mid, mas calma. Tento não pode. Calma, calma, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Foda, né? Eles tinham um a mais. Voltei, 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 voltei. Vamos ver a wave do mid, velho. Um a mais. Um a mais, eu não sei elevar esse hook. Volta aí na... Volta aí, ô grongos, 15 sec. Deixa eu colocar a tela no Nagas. Mano, o que que tá acontecendo nessa wave aí? Vai dar bounce, né? Tipo assim, a gente sabe que o Nauty tá mid 100% e, mano, a gente não sabe cadê o fiddle. Então, se você quer ajudar o Nagas a crachar, tu tem que tá pela lane aí, ô vento. Pô, pra não poder isso aí acontecer. Na hora que isso aí aconteceu, você vai dar B e olha a wave do bot lá, grongos, agora. Os caras vieram sabendo, mano. Olha isso daí, viado. Tipo, eu não tenho suporte, eu posso escolher givar 3 waves tacada ou, sei lá, viado, tentar fazer um milagre. Eu não tinha como tepar ele, é meu HP top. É, então, eu ainda calei o TP, mas o Lux não podia tepar. Olha lá o dive, olha o dive, grongos. Ô grongos, tu clina pra cima mesmo, viado? Será, mano? O Nauty morreu, mas olha aí, viado. O cara já abriu 3 waves em mim. Pra pegar a aronga do top, que eu vou ter pressa. Mas você tem pressa no bot, grongos? Ô, a gente não puxa bot. Isso daí foi bounce, velho. Isso aí foi bounce, pô. Olha aí, o que é que falou no bot. Porque é a devil mini bot, velho. Os caras não porra lá na wave não, mano. Você tá botside, pô. Isso daí foi no bounce, mano. Era a hora deles tomarem aqui, grongos. A parada que eu volto, tá ligado? Só não cheguei a tempo. Normalmente é um campeão muito lerdo. Qualquer outro campeão já estaria bot. Eu faço esse clear aqui, subindo, pego a aronga e venho com a linha e defendo aqui. Mas não dá até com ele, não. Mano, o Fiddle fez a mesma coisa que tu. Só que em vez de fazer o aronga, ele diveou eu, tá ligado? E foi no vento ali. Mano, eu acho que você chapou, grongos. Papo reto, velho. Essa play aí, viado, ripou muito. Teve mais 10 dive desse e no top não aconteceu nada, mano. Calma, aí tá de bom o jogo, mano. Não aconteceu nada no top. Se isso aqui aconteceu comigo aqui, tinha que acontecer no top. Pode é que é um zack, cara. Esse é o ponto. É o ponto. Então, tipo, ou a gente defende bot ou a gente dive a top. Não tem como divear a top e nós defende bot. É simples assim, Smoke? É simples assim. Grongos. O que tu acha? Eu acho que você já tava topside desse jogo também, velho. Sim, sim. Eu disse no meio do game desse aqui que é só ficar FK mesmo e seguir no Fiddle. Não tem o que fazer. Cara, dá pra tu criar coisa mid, mano. Bot é double melee também. Vocês matam essa porra aí, velho. Com gank. Foda que se o Fiddle tiver, acho que isso pode dar ruim. Não sei se o nosso 3v3 é bom. 3v3 a gente não ganha. Qual que é a próxima play? Bota 2x isso aí, grongos. Nossa, Drakezinho, mano. Esse Drake aí foi... Puta que o pariu. Esse aqui eu pensei que a gente ganhava esse Drake, velho. Sinceramente. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Clica no Drake aí pra navegar HP. Não, HP não muda nada. A questão é que... A gente tinha duas escolhas. A gente tinha duas escolhas. Ou virar embaixo, ou virar na Riven. Tipo, se eu tô aqui, vocês têm que virar aqui. Porque não tem como chegar na Riven. Isso é verdade. Cara, o ponto é que o grongos é o setup, né, mano? Vocês não podem virar... É, a gente deu dano na Riven, mas e aí? Mas, cara, acho que vocês lutam isso aí. Quanto barrigada? Pause aí, clica em tu. Não, a gente vai tentar lutar. Só que a gente perde. A gente vai tentar lutar agora. Não, mas, pausa. Eu acho que tu arrasta aí, ó. Por que que você não barriga pra fora, velho? Dá a volta e não é luta, mano. Olha você. Mas eu tô vivo, cara. Cara, mas tá ruim. Beleza, só que você perdeu o flash. Você tomou o HP. Ó, imagina se você tem flash. Você dá um flash barrigado no pitch ali, ó. O que fudeu? Olha a tua fight. Tu não fez nada, velho? É que aí vem, pegou o Drake e pegou 6, mano. Ai, você fudeu nessa porra. Aqui acabou o jogo. O bot já tava ruim. Aí ficou ruim o mid e a jungle. Vento, fala algo, mano. Precisa ver a sua opinião. O que eu vou falar? Não tem nada que falar agora. Aí, dá pra tentar o René que é dele também. Tipo, vou tomar de top. René que tomou AD? Pô, calma aí, mano. Pô, a Irelha, pô. Pô, essa meta é bem de boa pra gente. Nós queremos que ela tá de Irelha ADC, cara. Pô, que isso, velho? Que esculacho é esse, mano? O que rolou foi isso daí, ó. O jogo inteiro, mano. Pô, mas Irelha AD com Nautilus não suprimente esmaga a nossa botlane? Esmaga. Pô, se tu viu isso que aconteceu... Não, Nect. Olha aí. É que o Pido jogou pro bot. Não é Irelha e Nautilus que esmagou a nossa botlane. Não, tá certo. Fala o que você quer falar, irmão. Não, eu não tô falando isso, cara. Não, eu não tô falando isso, cara. Não, eu não tô falando isso, cara, mano. Resumindo é Jungle Gap, velho. Sim, mas eu não tô falando disso. Tô falando que você... Se tá Iven, vocês ainda perdem esse 2v2. Vocês não ganham esse aqui nunca. Mas... Nesse level aí, não. Mas é porque ele tomou dive, ele tá XP atrás, entendeu? Não tá Iven a situação. Se a gente tivesse Iven comigo de XP, do mesmo jeito que a gente não mata eles, eles não vão matar a nós, velho. Tá ligado? E tipo assim, o scale é nosso. Olha aí, viado, onde eu tava tomando dive, meu Deus. Se você tem Cleanse e Flash aí, a história ia ser feita, tá Smoke. Eu tô tomando dive e tipo... Não, quando que eu perdi esse Cleanse e esse Flash? Agora, volta. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Dá uma rebobinada aí, Grongos, pra trás. É, eu tô falando na pizza. Ah, o Cleanse que eu perdi é porque eu achei que o Piddle já tava campando na lane. Será que não tava, não? Ó, volta de novo, volta de novo. Mais uma rebobinada. Mais uma, mais uma, mais uma. Eu não vou rebobinada. Telo Smoke, Telo Smoke. Olha aí, agora, agora. Isso aí não existe. Tipo assim, eu jurei que o Piddle tava na segunda bunch ali, ia dar R Flash, entendeu? Mas aí, beleza, aí tu Cleanse o coisa dele, pô. O Piddle, né? É, porque se tu Cleanse o Naut, aí o Piddle vai te dar Fih. Dê nexo isso. Aí tu não morre aí, cara. Você tá bem. Mas aí, beleza, você sabe que o Piddle tá a bote aí. Olha isso agora. Bota 2x aí, com essa porra. Mano, acabou essa merda, rapaziada. Eu fiz Clear pro top, mano. Não tem o que analisar, velho. Ele trocou Flash por Flash. Ah, então fecha essa porra, mano. Tá bom, tá bom. Fecha essa porra. Ele acabou de jogar ele. Fiz Clear pro top, mano. Fiz Clear pro top, mano. Vamos passar. Vamos ganhar, mano. Vamos levar energia, cara. Esses caras são ruins, mano. Vamos manter o lado azul. Lux, quero teu comunicativo, velho. O que que tu achou desse jogo, Lux? O que que nós podíamos ter feito, pai? Não ouvi um assil no Void. É, Lux. Mas ele tava... Tava na moral ali, pô. Não, não. Mas foda-se, Solene. A gente tá jogando em time. O que que você achou do jogo? Por que que o jogo explodiu? Sei lá. A gente tomou pau o bot e não matou o top. Que isso, mano. Exatamente. É o básico, mano. Exatamente. É a matemática básica, mano. Pô, calma aí. A Zeri contra o Zec top existe, mano? Existe também, existe. Vamos lançar essa porra, mano? Vai, vai, vai. Manda o Renegro tom o bot, cara. Que se foda. Se não eu não souber o que o que tá fazendo, os caras não vão saber também, mano. Mas e se os caras só aparem e mandarem a Irelia top contra a Zeri? Explode essa porra de uma vez, mano. Não, mano. Joga... A gente tava fora do camp. Pô, tecido. Que isso, time. Joga padrão. Joga padrão essa porra. Mano, você tem que falar algo como capitão. Não, eu falo já. Eu acho que esse jogo foi... O jogo acabou muito cedo, tá ligado? O que a gente tem que fazer é, literalmente, eu seguir o Zec e o Renegro que eu seguir a Riven, tá ligado? Não tem erro. Só que eu não posso estar contra a Riven no top level 1. Então, basicamente, eu fico no mid da level 3 e a gente troca da sua app, tá ligado? Que aí eu vou estompar o Zec e o... Vai ter gank no mid muito mais tranquilo, tá ligado? E o Grão que eu vou jogar pro bot. Eu acho que a gente vai jogar assim. Não tem como a gente perder, tá ligado? Porque eu não vou morrer top, viado. Entendeu? Contra o cara, não vou morrer top. Então, tipo, eu garanto a lane completa. E mid também, mas, tipo, é mais fácil garantir lá em cima e o Renegro garante 100% do outro lado. A Riven joga bot e sai. É só a gente não tem que fazer, velho. Não tem erro, tá ligado? E não deixar o Riven perder 3 ou não ver o jogo, tá ligado? Isso é ridículo mesmo, porra. A gente tá terminando todo dia. Todo dia não. A gente treinando todo dia pro Riven, mas esse, porra, isso dá ridículo, mano. Então, vamos jogar série aí. Vamos ganhar, a gente consegue. Qual a necessidade de vocês mesmos? O Lutz que sei que tem que seguir. Igual o maluco, a Sari Vem, foda-se. Tô nem é isso. Tem que gostar. Se esse cara tá chamando de Lutz que eu tenho que ir e tem o Lutz da FF. Mano, a Sari Vem falou de jungle, Caralho, mano. Que porra é essa, filha da puta? Foda-se. Eu joguei de Renek jungle muito, velho. Aí, Nags, de vez em quando tu fica em M nem mode, né, viado? Ô, vamos fazer um joguinho. Mas tem que topar e matar a Batia aí. Calma, eu tô aqui em Rota. Eu tô pra seguir a Riven, né? É. Não, não. Primeiro level. Eu vou botar mid. Cara, o Renek to AD não existe. Não, não existe. Por que não? Os caras ganham os barcos. Não é bom, mano. Não é bom. A gente precisa muito que esse Renek to siga a Riven pra que ela não faça mandíbula de first item, velho. Mas ela fez igual? Porque o Renek to não seguiu. Ela ia fazer mandíbula na linha contra o Renek to? Isso é maluquice. Ô, você não acha que é curar e exalte aqui? Eu de curar você de exalte e você faz cadinho e first item, velho. Pô, cadinho? Pode ser. Mano, cadinho contra a camp deles é muito bom. O time tá chumbado, guys. Mas deixa eu de curar. Porra, tá chumbado essa porra, mano. Sei lá, não sei o que eu fazia, não, mano. Será? Pudeu, velho. Prefiri de curar, mano. Acho que realmente pode ser o fim. A movie speed no meu boneco faz o Renek perder a ult. Não vou negar, tá estranho pra caralho, pô. Vamos testar, vai de exalte esse game. Iiii. Qual foi o primeiro buy? Animar? Meu primeiro buy? Tentando. É, quem você comprou no último jogo? Balance Blade. Não. Foi. Aí, ele foi, deu o primeiro decal, comprou o batedor. Galera, vamos comunicar bem esse jogo, hein, mano. Jogando fundamento, visão. Gente, chama o Grongos pra eles jogarem junto na Jungle, mano. Sem ficar entrando sozinho dando face check de Jana, velho. Vambora, mano. Bora, Lux. Anima aí, time. Bora, bora. Bora aqui. Mano, para que é essa porra, filha da puta. Mano, eu também tô ligado. É, mano, vamos botar na série. Eu dou o primeiro também, lembrei disso agora. Família, tudo ou nada. Tudo ou nada. A gente não fez subir isso à toa, viado. Vamos buscar, vamos buscar. A gente não veio aqui pra ganhar, nós. Vem aqui pra competir, pelo menos. Não, vai ganhar, esbucurão. Para com essa porra. Como você não veio aqui pra ganhar, amor? Nós vai ganhar. Só que pelo menos um jogo nós tem que ganhar. Um jogo nós tem que ganhar. Vai ganhar, sério, tio. Que mentalidade é essa, mano? Um jogo, velho. Vai tomar no cu, pô. Vamos embora, pô. Filha da puta. Bora, mano? Ih, o Guilherme tá com runa errada. Remake não. Digita aí, kkk, que pena. Que pena. Pena, pena. O nosso time disse não. Igual os gringos. Pena, o nosso time disse não. A gente pediu remake pros gringos, rapaziada. Os caras chegaram e falaram, nosso time disse não. A gente pediu pros gringos, rapaziada. Os caras chegaram e falaram, runa errada no banão. Olha, foda-se. Jogou com runa errada no banão. A gente só saiu de renossa, mano. É? A gente tem que apanhar no primeiro mesmo pra aprender a jogar contra o time liga, né? Calma, rapaziada. Chegama agora. Eu tava jogando... Tipo assim, eu fiz full clear, tá ligado? Calma, rapaziada. É foda porque eu tava jogando... Tipo assim, eu fiz full clear, tá ligado? Meu mental tava corrompido, tá ligado? É foda porque eu tava jogando... Era full clear na cena. Tá foda, mano. Meu mental tava corrompido. Jogou de competição, não tem que jogar solo aqui, não, mano. Era full clear na cena. Eu joguei, mano. Jogou de competição, não tem que jogar solo aqui, não, mano. Energia, Lux. Energia. Quase pegando raiozinho pra dar energia mesmo. Quase pegando raiozinho pra dar energia mesmo. Ai, eu já achei de desão. Ah, eu já achei de desão. Bora ganhar aí, guys. Pô, cês tão de brincadeira, mano. Cês tão brincando no meio do jogo. Bora ganhar aí, guys. Pô, cês tão de brincadeira, mano. Tomando a 15 dive. Tô brincando no meio do jogo. Ah, leva dive que é ruim. Eu que tô brincando. Se não quer levar dive, é só pegar a Calista Nautilus. Pois é. Se não quer levar dive, é só pegar a Calista Nautilus. Porra, ninguém vai chamar nessa porra, não. Que demora essa, caralho. Eu sei de ser a desgraça do time que protege o dive, mano. Eu quero ser o time que dá, mano. Que dá o cozinho. Eu quero ser a desgraça do time que protege o dive, mano. Eu quero ser o time que dá, mano. Que dá o cozinho. Não, nós pode fazer isso. Só que tem que ser contra o Mandioca, que eles têm uma Riven. Aí nós pode ser o time que dá o dive. Só que tem que ser contra o Mandioca. Agora contra o Zeck, mano. Aí nós pode ser o time que dá o dive. Agora contra o Zeck. Espera ser o time que dá o cozinho, guys. Tio Paulo Moulde, bora. Espera ser o time que dá o cozinho, guys. Bora! Bora! Vai, porra! Vento! Vem pra cá, caralho! Bora! Bora! Bora, bora ganhar, rapaziada. Confia, mano. Vem pra cá, caralho. Bora, bora ganhar, rapaziada. Confia, mano. Rapaziada, fala pra vocês, mano. Tô bebendo um vinho aqui, tá ligado? Ah, mano. Tô tomando... Rapaziada, fala pra vocês, mano. Tô bebendo um vinho aqui, tá ligado? Tá nojão, mano. No meio do campizinho no inverno sombrio, mano. Tô bebendo um vinhozinho bem gostoso aqui. A gente vai esculachar essa partida que agora eu tô quente, mano. A gente vai esculachar essa porra, velho. A gente vai esculachar essa partida que agora eu tô quente, mano. A gente vai esculachar essa porra, velho. Corre, corre. Ventola, na moral, o que f*** desse... É que o Hill faz falta, né, mano? É que o Hill faz falta, né, mano? Mas o Exaust tem muito valor contra... Mano, Exaust contra a Riven e Fiddle é muito forte. Mano, Exaust contra a Riven e... É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Grom, você vai seguir o Fiddle, velho? Só me fala aí, mano. Ele vai seguir, ele vai seguir o Fiddle. É óbvio, filha da puta! Não, eu vou de Hill, eu vou de Hill. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Não, tu vai de ruim. Não existe jogar de sem Hill, sem Crânico contra a Fiddle. O vento vai fazer cardinho. O vento vai fazer cardinho. O vento vai fazer cardinho de terceiro item, cara! Não, 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 não. É primeiro item. Calma, calma. Calma, calma. Ele vai rushar, ele vai rushar. Tem o Remake? Não. É, vai começar agora. Remake. Primeiro RQ do Fiddle que tu levar, eu já vou ficar maluco, mano. Eu também. Tô de caipira, tô de caipira. Naga, eles estão level 3 e swap, né? Isso. Pô, vamos ser o... Naga, eles estão level 3 e swap, né? Isso. Pô, vamos... Ele não tem lente pra tirar. Não tem lente, mano. A gente não tem vídeo, não. Que tem? Não tem vídeo, caralho. Na hora que você vai rushar, ele morre, pô. O cara tá de aprimoramento, velho. Pelo lente, é? Pelo por aqui. Tá, 1x0 pra eles, guys. Quaseado, chegou um info aqui no meu chat. O balão melt jogou aqui pra nós. 15 do Duelista no outro time. Fudeu. O Grão tá achando. Muita gracinha, né, mano? Vê, vocês estão querendo invadir, velho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Aplica dano e sai. Boa. Tipo assim, o único jeito possível da gente ganhar é com os caras dando face check, pô. Yeah, yeah. Ih, ah, eles pegaram o ar tudo em conjunto. Se perder aqui, tamo fora, mano. Infelizmente, velho. Aí, rapaziada. Os laners inimigos estão nível 2. Vocês dois, invertem logo, vocês dois. O Grão está bebendo um vinhozinho pra jogar? Ah, é isso? Pô, mano. Pode ser? Porque se ela for topa, eu tô fudida. Afeta a performance do Atleta, é isso? Mano, cara, que é? Uma tacinha, velho. Uma tacinha. Mas não aparece agora, não, Nagas. Aqui, ó. Eu tô na fogu aqui, Nagas, ó. A Riven pega dois primeiro na primeira wave? Pega. Pode, meu pau, não, mano. O Smoke não joga um minuto sóbrio, porque o Grão não pode, mano. Cada um tem seu Elixir, velho. Morre de Deus. Quer beber esse vinhozinho, mano? Ó, ninguém pode, ninguém botou a cara das tranças aqui, mano. Eu como coach não vou falar nada, velho. Tá mesmo. Ah, mano. Ah, faz as linhas aí, primeiro nível. Acontece. Aí, Riven top. Ah, fudeu! Meu Deus. Tá de boa, tá de boa. Vai ser a mesma bosta? Não, porque tá pela limite. Fudida, aí deve... O Nagas, ó, eu queria pegar três pra ficar suave, porque ele era no top. Porra, a mina vai pegar melhor. Vai ser fudeu! Relax, relax, Nagas. Ó, Dudu, ó, Dudu tomando. Ó, Dudu tomando. Esse jogo não entende, Angle. O Dudu joga que nem um doido, né, mano. Ganca esse cara nível 3, Grão. Foda-se. Você vai pegar nível 2 aí, Nagas, pelo visto? Não, não. Queria ir no top nível 3 da dive, se matar esse cara. Dá pra vir, dá pra vir. Ele vai tentar me matar sempre. Mas não dá. É muito ruim esse bagulho. É MD3, garoto. 1-0. Será que os cara tão dando gol? Acho que não tão, não. Os cara são atletas, mano. Nesse balance eles jogam. Cuidado, cuidado, cuidado. Dá cara aí não, Ventola. O Nautilus com certeza vai querer jogar aí, nós. Boa. Mano, pelo jeito que eles tão jogando no bot, não sei se o Dudu tá fazendo pfing pra cá, tá? Pode ser que ele esteja fazendo pfing top. É, gringua não. Mas eu tô sem Clancy também, né? Então, ele tinha que aproveitar isso. Ignite, tô aqui, mano. Grongo, você vai tá aqui. Vai gastar low já, velho. Ah, terminou no Krug eu tô. Antes disso não. Ai, mano. Vai deixar o nosso melhor Pernic side. É. É. A gente vai disputar o Bounce ainda. Eu tenho um prédio midi aqui, Grongo. Tá ligado. É que a pressa no bot é muito forte. Quando a Wave chega aqui, eles não conseguem jogar mais. Ai, Deus. Aí. Agora nós estamos... Boa, que tinha uma farsa? Talvez seja. Cadê esses pfingos, mano? Cara, se a gente realmente quer jogar, se a gente tá jogando com interesse, com amor, a gente é um bom time. Pode ver. Chegando, chegando. Nós desgastamos tudo, né? Beleza, Gronguinhos. Fala algum target, guys. Cala algo, mano. Sleaze. Sleaze. Grongos. Grongos. Bate alguém, mano. Vamos, vento. Varela. Vamos, Smoke. Tá vivo, Grongos? Comunica aí, guys. O que vai acontecer? Ah, vai tomar no cu. Tamo morto jogando, mano. 3v3, insano, rolando. Ninguém fala nada. Olha lá, morreu de novo, mano. Ai, tem chute? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico. Cara, ninguém fala um A, mano. Agora giva toda essa wave aí. Caralho. Que é dive 3. Não tem o que fazer, não. Caralho, mano. Vamos na reta o bot pra gente jogar. Ninguém fala nada, cara. Não só juntar, não fala porra nenhuma. Vem reto, vem reto, vem reto. Incrível, cara. Incrível, mano. O nível que ele tá apresentando hoje. Obrigado. Vem, 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 bot. Tem que se cria. Beleza, gruminhos. Nossa, o hitbox da pança é muito grande, né? Eu até sem flash, velho. Eu quero crashar, mano. Só isso. Guys, o fidelzinho vai pegar... Você para o B, você para o B, velho? Eu paro. Boa. Crash, crash, crash. Mano, tem que desinverter o top com o mid, velho. E vem flash, vem flash. Ô, grumos, vem top reto. Protegido da IVE. Tô aí, né? Lux. Lux, não fala um A, cara. Naughtless tem tempo, tá, guys? Tá normal, guys. Naughtless tá mid ou top, velho. Não, eu só preciso limpar essa wave aqui, grumos. É só isso que eu quero, tá ligado? Só a wave da B, mano. Ó, eu fui daqui, grumos. Tem não? É, que eu tenho que ajudar o Nagas, mano. Naughtless mid. Meu Deus. Muito硬os. Naughtless mid. Nossa, ele matou o Zek ainda, ele matou o Zek ainda. Ele matou o Zek ainda. Ele matou o Zek ainda. Ele mata o Zek ainda. Mata o Zek ainda. Mata o Zek igual, porra. Mata o Zek igual, porra. Mata o Zek igual, moleque. Desgraçado, bom. Manca a mid. Manca a mid. Manca a mid. Ele tá né, fica só ele tá irritado. Deixa eu pôvê atenção. Tá na maminha aqui, tá só. insaciável que é btp no mídia nessa porra inverte, 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 tenta inverter segue o Riven, mata o Riven quer que eu vá reto o top aí? é uma ordem o Dream mesmo era eu pegar esse wave solo porque eu tava com muita XP na frente tá ligado? esse seria o Dream do Dream mas tem gente querendo deriva não tem, o info do Fiddle viu looks deu uma animada essas duas kills o Zeke vai querer deriva a bot? vai fazer batilarva não tem passiva não, só come esse cudeira que isso que isso pô agora que eles já fizeram a batilarva a gente não briga no bot pra fazer quadro mano eu preciso do 6 pra gente jogar eu só pego o 6 na próxima wave não não eu preciso de cover no é f*** eu tenho que defender o bot na real caramba esse bot também é uma desgraça né mano eu vou beber 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 eu estou aqui vocês podem lutar agora eu vou beber eu vou beber Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Beleza, beleza, Groguinhos. Mata os lixos, mata os lixos. Que isso, o Smokeron morreu, mano. Que que ele tá fazendo aí, cara? Deixa o wave, deixa o wave, deixa o wave. Eu tenho as altas. Vamo, Nagas! Ah! Meu deus, tudo bot. Cês tá em vivo? Tá, crashou a wave, foda-se. Olha esse vilzinho. Tá, o Nautil sem flash, tá? Dá pra jogar isso? Caralho, que filha da puta! Eu morri pro Nautil, eu morri pro Nautil. Pô, o Groguinho jogou mal isso, hein? Nossa, o Nagas errou o quê, mano? Boa, boa, boa. Seis das cinco, tá com mais kill, mano. Tem metade de boa, tá de boa. Pô, joga com o Rebeck, cara, seus filha das puta, mano. Mano, o filha da puta do Kenzie, ele não terminou a vastilarva, cara. Ele deu o wave e veio reto o bot. Esse cara tá maluco. Mano, vamo matar o bot, foda-se. Mata o bot, mata o bot. Foda-se, mata o bot. Foda-se. Mata o bot. Eles tão sem ult agora, Airelia. Sim, sim, sim. Airelia e o Fiddle, vamo abusar aí desses um minutinhos que estão sobrando. Caralho, o Kronos, velho. Tá tortinho, mano. Não pode dar cara aqui. Ele puxou a mid de menos pra baixo. Guys, eles tão fazendo drag, tá? Tão? Tão. Vem se luta, velho. Calma aí, calma aí. Arriba chegar primeiro, viado. Como se a gente luta, porra? Vem, vem, vem vendo, vem vendo, pai. Eles tão sem ult. Tá mami. Tá mami. Guys, guys, guys. Matamos na autos já. Cadê a ult? Que isso? Tirou do quê? Só briga, só briga. Vai brigando devagar, devagar que eu chego. Meu Deus, Grongos. Que carniça, mano. Meu Deus, alguém tem que morrer nessa porra, mano. Smoke. Nagas. Smoke. Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Tocou um pouquinho, um pouquinho. Ai, você trouxe voz. Pera, calma, calma. Certo. Pode tempo aí, velho. Espera, espera, espera o tornado. A gente tá mais do drag, viado. É muito difícil do drag. Grongos, comunica. Tá beleza, faz drag agora. O filho gastou flash em mim. Tá clean, tá clean. Ele quer 30 sec tem TP no Drake se precisar, tá ligado? Oh my God, guys. Não, é drag nossa aqui, né? Não, é drag nossa aqui, né? Boa. Com duas kills, já. Só assistindo o jogo. Pô, eu acho que eu vou dar um ganhinho. Ai, pior que o time dos cara é acedo também, mano. Pô, máximo respeito aos tubarões. Excelente jogador, né? Caralho, mano. Isso aí é nosso mesmo? Que lolzinho de cadeia, mano. Eu vou ter ult, tá? Eu tenho ult. Só faz. Caralho, mas dá outra aí, tá porra, mano. Só faz, só faz, só faz, só faz, só faz. Ah, o cara é melhor, foda-se. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. O animal estourou, pistouro, cara. Não, meu bad, desviado. Pô, não é o meu cabecinho de strick, não, mano. Fui do vil, fui coit. Aí é demais. Ah, mano, é que a gente trazou demais pra fazer esse passo. Aí é demais. Aí, já acho demais. Acabou o jogo, né? Um jogo que tava uma maminha. Só que, vora, vora, vora. Beleza, Ventola. Ai! Ai! Critica ele. Critica a Ventola. Critica a Ventola. Eu peguei nessa porra Matela Beleza Fil da puta, cara Como assim matou ele nesse caralho Boa, eu peguei nessa porra Nagas online Eu peguei essa wave de CLT Pega ai que eu vou frizzar pro Nagas da B aqui mano O que ele passa ai O que ele passa ai Nagas ta forte, brisada Nagas ta top Great 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 Da Irelia Irelia Mata se filho da puta Beleza Ah Garaginhas precisavam disso aqui Não precisavam Luxage, não briga não To aqui, to aqui Vai cá paisão Vai cá mano Eu to mid, vou te poder sair do mid Papo de xereca mano Oh A Irelia ta muito forte agora, tem rede destruída hein Vou tomar a dive aqui Não, não, calma Pior que ele ta equivando muito pra fazer play Tô indo, tô indo Botei ulti 25 Vamos descer todo mundo pra lá Bora lá, bora nós disso Vamos jogar igual uns loucos rapaziada Segue os cara, briga, foda-se Vai lá Mata se não atirando aqui não Cara, o filho ta topside não Eu to indo, eu to indo, eu to indo Caralho, correu bem E ai rapaziada, vamos jogar, vamos jogar Os cara ta indo topside ai viado Vamos contra a base larva, vamos fazer o que caralho Mano Cadê o smoke logo não falar nada Eu vou dar cara o que? Eu vou dar cara nessa base larva aqui mano, vai tomar no cu Vai, pode ir, pode ir Cara, os guys, eu to no red, eu não to ir O Nautil ta bot O Nautil ta resetando só agora Tem só um Grugumilo aqui pô, ta maluco pô Se vocês deixarem o Sleez solo no bot, ele se fode Ai eu te mato esse cara aqui véi Tá um V1 ai Sleez Tá meck, tá meck Na verdade o Fiddle pode sair, não sei Eu to descendo Tá de boa, tá de boa Ó o Nautil ta mid Peguei o Grugumilo aqui Ó na era ele ta spikada guys Preciso do meu item ainda Vai pra cá, vai pra cá Vai trazendo pra mim Chegou o Fiddle Só Uta não? Beleza Dei muito dano, dei muito dano Cadê Uti? Cadê Uti? Ah mano, ah mano Não, não, não Smoke É seu momento, é seu momento É seu momento, é seu momento É seu momento Caralho acerta algo filha da puta Por favor Não do dano mano Ele ta meio, ele ta meio Jogo to muito fraquinho Você consegue puxar essa porra desse bot? Bater na bric? Bater na bric não, mas eu consigo puxar a bot Vido ultou mano Não Ai 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 Cara ele fica milindo O cara consegue rar os que mano Pua, é special player né O Smoke mano É isso que a gente vai ver É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânico Felas, felas, felas em... Felas em... Calma, valeu pelo premizão mano Vem... Vem... Vem me direto Vem me direto Vem me direto Vem me direto Tô aqui Lux Lux Flash top Vem me direto Vem me direto Caramba, vai dar esse cara mano Porque hoje ele vai dar uma 20 dieis Eles tão em cima Eu pego o teu no top aqui mano Só não morrer ai Cara, acertei o Herald aqui pra nois Beleza Tô pegando teu top Gasta ult o flash aqui Um V1 ai Vida porto ta ai Lux Tá um V1 ai Tá um V1 por enquanto né Nós pode ver que a gente ta Herald e todo mundo vai indo Mano, eu to indo pro mid, Nagas, eu to indo pro mid, pai. Beleza, beleza. Posso dar cara, bot, não. Pô, eu não vi o vídeo do TV Zuxo, mano, BRTT do Kyber, tô no Hype já. Tá, tudo bem. Mano, eu posso dar um BTP nesse dragão aí, eu tô grande pra caralho. Eu acho que dá pra... Já que tu tem TP, eu vou pegar o Eevee bot, véi. Vai lutar o drag, então? Eu tô muito grande, mano. Venta, não passa por ele, então, cuidado. TP, 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 Drake, 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 Drake. Eu vou passar por aqui, tá? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Arauto mid aqui, Nagas, ó. Vai chegar rápido. Valeu, mano. Nossa, são os crâneos. Nossa, muita gente, calma aí. Caralho. Ai, mano. Nossa. Mano, cobre isso não, velho. Faz história, mano. Vamos. A gente vira, né? Não dá, mano. Só sai, então. Eu não vou jogar esse BELOT, ou não? Mas, Viara, se eu pego o Arauto, vocês divam bot, velho. É bem simples. É. Vou divar o Drake, no caso. Caralho, esse cara tá parecendo a G&G, mano. Evento frustrado. É que a gente que é burro, na verdade. Se fosse um time prata, eles fariam o mesmo. Que isso, Grongos. Pô, aí abala a moral do time, não, mano. Cara, cobra aquele cara BOT, velho. Sim, sim. Pô, eu não sei qual que é a do Grongos, não. Valeu esse Herod? Ele perdeu tempo pra caralho esse Herod de merda, cara. Esse Herod é uma bosta, mano. Mesmo que a gente só perde torre e bot, não é worth, velho. Se os caras não divam, mano. Olha como mata o time, mano. Olha como mata todo mundo do Mortinho da Silva, velho. Ô, Renek. Pode puxar a BOT, tem TP, tá? Vamos tentar jogar eu e tu, mano. Eu e tu, tipo assim. Busca a luta, eu dou TP, a gente luta junto, mano. Acho que a gente tem chance de ganhar eu e você, tá ligado? Bora. Beleza? Aham. Dá ali. Velório, mano. E o meu Cleaver já tomei. Smoke team jogando de terno hoje, velho. Mortinho, só enterrar, fi. Cuidado que tão pra cima, guys. Eu pego esse cara aqui, viu? Ó, o Nautilus tá na nossa jungle. Pega esse cara na nossa jungle. Eu me mata esses caras. Beleza. Cuidado que eles vão parecer os Power Rangers aí. Clean. Gronguinhos. Estão os quatro aí. Barrilzinho tá dando dano. Será que pausa? O jogo não tá tão ruim pra pausar, mano. Que isso? Gente, então todo mundo meia aí, gente. Mata ela e sai depois. Beleza, velho. Só sai, mano. Marquinhos em choque. Marquinhos em choque. Marquinhos em choque. Fido. Viada. Só flecha, Gronguinhos. Flecha, Gronguinhos. Black mil aqui pro mid. Tá clean. Chegando, velho. Beleza. A gente ganhei. Com o fim, hein? Flecha. Flecha. Flecha, filha da puta. É, só que o mandíbula pesa no final, mano. Não dá pra ele flechar não, mano. Antes ele tomou Siles no final. Mas dá pra flechar antes, mano. Boa, viada. Boa. Dá pra flechar antes sim, mano. Ele é vagabundo, mano. Aqui, aqui, aqui. Alô, 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 alô. TP, TP, TP. Só sai, só sai pra trás. Alô, alô, alô. Mata esse cara. Mata esse cara, filho da puta. Tá bom. Work, work, work. Bate, smoke. Bate, mano. Bate, velho. Ok. Não mata, não. Ah, não mata nunca. Nunca mata ninguém nessa série, cara. Mas que que é isso, mano? Pô, é essa? A gente tem uma série de destruídos sem ritmo fatal. É muito triste, rapaziada. Forte. Forte, é forte. Cara, a grande verdade é que o smoke tem que dar engage com essa série aí, viado. Se sobrar, ele fodeu, mano. Tem que baitar com o Nau dos cara. Ult da Irelia, pulo do Zac, ult do Naut, gasta tudo logo. Se sobrar, ele fodeu, mano. Beleza, Zac, flash. Tá, tem redeção, flash da Nagas. Beleza. Não, acho que ela deve ter ult. Sobra só ele. Os cara tá sem nada. Não mata ninguém. Beleza, ventola. Pega, deixa eu te dar um garoto. Tenta pegar, tem um bot aqui. Pode ir. Fido aqui no bot. Sai vivo, dog. Tenta jogar isso aí. Sai, sai. Beleza. Guarda com a ribbing só, tá? Ult do Fido aqui. Eu vou puxar top, tá? Eu vou puxar top, tá, guys? Fido top, vai, né? Puto top. Arrebenta top, você viu? Ah, tá top ali, ó. Tá, tá sem ult. Se quiser que tá minha, tá? Tô batendo no bot. Só ult, tá, não? Só ult, tá, não? A galera chega, não? Caralho, gronguinhos. Beleza, beleza, beleza. Tem ult, eu tenho ult. Sai, 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 sai. Sai por cima, tá. Mas tá esperando o que pra ultrar, vento? Tem flash, tem flash, tem flash. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Esse só vai tá dragão que tá difícil, rapaziada. Ai. Quero que vai pro próximo, então? Porra, mano. É o gronguinho sendo assassinado debaixo do nariz do vento e ele tem... Pode vir aqui, renec? Tô entrando. Tem um R4, R4. Mata a ribbing, mata a ribbing. É tu, smoke. É você, velho. Pode ir, pode ir. Mata a ribbing, foca a ribbing. O raio da puta! Seu estudo da puta! Caralho, naga pênis. Calma, naga pênis. Calma, naga pênis. Calma, naga pênis. Rapaziada, tem que ser Drake e startar insta. Porque eu demoro muito fazendo e o Fiddle chega, velho. Cê tem que me ajudar, velho. Dá nessa porra aí, mano. Falar no caselo tá forte, as acias? Não é. Não sei não, velho. Tá estranho. Riven gastou flash também, não gastou, naga? Acho que gastou sim. Riven flechou agora. Flechou pra sair do naga. Tá estranho. Se tiver que pular aqui, ele vai... Vai conhecer o inferno. Cuidado. Dá o Fiddle, o Fiddle. O Fiddle quer lutar, toma cuidado. Pega o objetivo. Sai. Jogando em fundamentos. Jogando em fundamentos. Eu saio, relaxo. Eu saio, relaxo. É, náutra dos flash. Alguém me protege. Eu te salvo, naga. Sabe, sabe. Riven usa náutra dos flash. Beleza, maaa. Pau. Eles não queriam fazer Baron, não? Tem TP, tem TP, tem TP. Olha, tem todo mundo do Baron, mano. Eles rusham isso aí, cara. Tem que ter no TP aí. Cuidado com o face check, mano. Passeada, eles só vão virar. Eles só vão virar. Também é isso, eu acho isso. Tem azulzinho lá, não? Eu porro que tem dois bots aqui. Porra aí, porra aí. Azulzinho, Sleaze. Eu vou dar, vou dar. Vai ver? O Zé que não tá aqui, tá? Vai. A gente vai equipar isso, mano. Vamos andar, cara. Tão lá, tô lá. Como assim que tão lá, mano? A gente vai dar, porra, porra. Porra, porra. Calma, calma, calma. Você sai vivo, você sai vivo. Eu morri, rapaziada, mas vocês saem. Não, não, sai. Sai. Só sai vivo com o Baron. Sai, sai com o Baron. Sai com o Baron. Sai com o Baron, sai com o Baron, por favor. Que medo é esse, caralho, hein? Menos o que, cara? A gente tá de Baron, mano. Cara, ele só mandou a granada, mano. Isso aí a gente perde. Ele só mandou a granada, mano. Isso aí a gente perde. Aí a gente fode tudo, porra. Não, tudo bem, tudo bem. Caralho, que porra. Já pegou o Baron, já deu bom, já deu bom. Carrega logo! É que o filho tinha gastado o ulti também. Fala menor aqui, ó. Cuidado aí no mid. Sei lá, eu quero bater o Baron, tá ligado? O que a gente queria era o Baron, mano. O que a gente mais queria. Tem sempre que quis, tá ligado? Não é hora. Tem sempre que quis, tá ligado? Não é hora. Tá fudido ali, rapaziada. Não é hora. Não é hora. Tá fudido, mano. Eu não sei de onde esse cara aparece, tá ligado? Eu tô farmando a porra do boss, tem uma ward ali. Eles são pick power rangers, né? Caralho, parece do nada. Eu não consigo ver. Eu tenho TP, eu tenho TP. Tem que ouvir eles então, Naga. Ouve os passos, mano. Eu tô level 15, mano. Só o Baron, mano. Olha essa ideia! Ai, ai. 3%. Mano, rapaziada, o Zeke tá nível 12 na partida, velho. Que que é isso? Será que eu mantinha entrar legal, tá ligado? Sem lubrificante. Os preços não tem salário, pô. 3% de nada é nada, pô. Tem TP, tem TP. Caralho, eu tô. Aqui é pelo amor, mano. Tá suave aí? Você tem caidinho, né? Não, né? Não. Fechada que a... Ai, 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 ai. Cuidado. Ele... Olha a finesse dele jogando. Que desgraça, hein, mano. Só quer fazer play também essa porra. Se fight, se fight. Quer fazer play, velho. A gente ganha, não? Tudo é barrigadinha, não sei o que. Outzinha em sec. Para com essa porra, velho. Eu demoro um pouco, mas... Não. Ah, perdemos o jogo, ó. Quer fazer gracinha? Ah, é preciso juntar, pô. Que tristeza. Tem que tomar dive não, né? Que isso, mano? Cancel a CP. Ai, que xerequinha. Ele tá se divertindo. Tem que tomar dive não. Quando o Fido gasta o R pra matar só um cara, dá pra virar, velho. Pra colar geral. Tô contigo. Para de abrir a loja, cara. Olha ele, mano. Broca. Não tem problema, mano. Interna essa porra, velho. Caralho. Eu vou beber, cair e levantar. Quero formar aquele top, mano. Tem uma... Se ele tá na base... É... Eu tenho um cardinho agora. Eu tenho um cardinho agora. Tô quase 16, mano. Tô muito grande, velho. Juntar, mano. Ah, vamo lotar essa porra. Tá tudo rodado, calma aí. Mas tu tá muito grande mesmo. Falta tipo um pouquinho pro meu 16, mano. HP na ult, tá ligado? Aham. Aí, guys. Tô muito forte, hein? Tô indo no reto meio. Falta um oi, meu 17. 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 Falta aqui, pode fazer isso aqui. Tô indo no reto meio. Se o Fido soltar o René, que ele morre em insta... Não morro, não. Acho que não. Eu acho que eu não morro, mano. Tô miti com vocês, hein. Tô miti com vocês. Isso aí. Ó, tepia atrás, tepia atrás, tepia atrás, guys. Lux foi, velho. Me dá ult. Recuba um pouquinho, recuba aqui na feuda ult. Meu Deus, é o vento foi. Cadê o Slyze? Cadê o Slyze? Cadê o Slyze? Cadê o Slyze? Cadê o Slyze, Cadê o Slyze? 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 C***o é oi, óbvio. Cai nele, morto. É. Ah, o cara tem flash ainda. F***a, gronguinhos, não paga por vir. Mano, que fight insuportável, velho. A gente tem que matar literalmente todos os campeões, os caras. Direitinho. Mano, que porra é essa? É muito flanco, velho. A gente pode estar sendo eliminado com o bolão, velho. De todos os lados pra comer na sua cozinha. É a gente é samba de passar com a tapa, viu? Ele é o caralho. E a gente não. Ele passa com a tapa. Valeu, vento. Smoke. Eu limpo geral, relaxa. Vai, Smoke. Zero barra quatro de redestruído. Sem ritmo fatal. Smoke. É nóis aqui, é nóis aqui. Smoke. Vamos, Nagas. Smoke. Nossa, que carniça, mano. Nice. É, foda. Vai se fuder, mano. Abra essa porra. Caralho, que bosta, viado. Galera, como assim? Tamo eliminado, mano? Tamo eliminado, velho. Nagas, vem do. Que isso, mano? Que isso, mano? Bora, bora. Pode esperar só um minutinho? Que frieza é essa, mano? Galera, tamo eliminado, mano. Time de merda. Caralho, que lixo, viado. Acabou, acabou. Acabou. Que legal, velho. Acabou essa porra. Acabou essa porra. É o fim, mano. É o fim. Opa, que é desband também, né? Os caras são a J&D, viado. Como assim, desband? Eu acho que a gente ganharia de todos os times, menos deles. Qualquer time. A gente ganha de mandioca. A gente ganha de mandioca. A gente ganha de mandioca, cara. Nem screen, nem lugar nenhum. A gente não ganha deles. Vento, calma. Que isso, cara? Não, é... Rapaziada. Rapaziada, são apenas números. São apenas números. Isso que ela disse. São apenas números. Caralho, tamo chupado, cara. A gente não vai votar mais forte? Não, porque não tem lower, né? Não tem lower. Fodeu, mano. E agora? Desband, acabou essa porra. Foi bom enquanto durou? Foi bom enquanto durou nessa merda. Agora é cativar essa vaguinha na Academy aí. Lux, é isso, mano. É isso. Foco na Academy agora. Eu, Lux, Tata Du aqui. Try hard sempre. Cadê o Sleaze, mano? Sem vergonha, velho. Foi fumar essa porra, mano. Pô, mas a Zerick tá uma merda mesmo? Ele que tá sem vergonha. Qual é? Tá uma merda, mano. Tá sentindo os nerfs? Tá sentindo os nerfs? Mano, não é questão de nerf não, viado. Que o bagulho foi que... Pô, a gente tomou dive bot no dois game, tá ligado? É, mas tem que saber que vá, mano. Não tem que fazer. Não, mas que vá foi o que eu mais fiz. A gente queria brigar, tipo... Não dava, velho. O Fiddle aperta R. A gente pode tá 5 contra 3. Ele aperta R e leva 2. Logo de cara, a gente nem consegue virar, velho. É compdif? Difícil. Aguentar esses dives. Mano, é náutico contra J, não, viado. É só dive bot, pô. A Mara jogou muito mal, cara. Ele tá muito na frente ali uma hora, velho. Tá muito over, velho. Nossa, o early game foi perfeito, mamãe. Caralho. É, não. Ele pegou o Baron e depois de pegar o Baron morreu geral, mano. Pô, dois abates mid, tá ligado? Pô, a gente pegou o Baron esse jogo ainda, né, velho? A gente pegou o Baron e o Nagas deu uma de Gregolandia, tá ligado? Ele foi lá e se matou. 10 segundos depois pegou o Baron. Pior que a gente ganhava aquela luta do Baron, mano. Acho que a gente ganhava. Ah, que tamanhinha. Caralho, eu não sei se a gente ganhava, mas de todo jeito a gente tava de Baron e já tinha pegado, então não tinha por que arriscar, tentar lutar e se a gente perdesse, a gente perdia tudo. Era melhor só sair com o Baron. Falei como coach, mano, talvez? Não, não. Foi uma boa campanha. Foi uma boa campanha. Foi um bom campeonato. A gente termina top 8 hoje no Brasil? Top 8? Top 4? Quantos times tem? É, vão ser eliminados os 4, né? Então, sei lá, top 5, 6. Tá feliz, Vento? É, você levantou, né? O que eu vou fazer? É, cara. Se eu ganhar? Mas foi lindo o que a gente construiu até aqui, tá ligado? Foi lindo, foi lindo. O Luxe a gente construiu até sentimentos em cima de mim. Construi mesmo. Vou reformar o quartinho na Gringolândia. Pintar a paredezinha dele, coisa boa. Caralho, não é, galera? Pô, foi um prazer. Foi intenso demais esses 6 meses de gringolão. Não, mano, mas tem mais um campeonato, povo, que a gente tá jogando. Não, para, para. Qual, qual? Não tem, pô. Qual você? Amanhã é a final, inclusive. Amanhã é a final do... Como que é o campeonato que a gente tá jogando, que eu não sei? Que campeonato? É CGLO, mano. É CGLO, CGLO. Ah, esse campeonato é todo The Card, né, mano? De Mooktop. É, sim. Tá rolando isso aí, meu? Nós jogamos dois games hoje. Já estamos na final? A gente jogou de Open, tá? Ou... Ou Absolute? É, e é um campeonato que eu joguei com o Vento de Nautilus, pô. Tá maluco? Eu juro por Deus. Ele pegou Nautilus, é. Dei pentakill de Calista Nautilus com o Vento de Nautilus. E cadê eu nisso, mano? Ué, tu tava, né? É, tu tá bom do coach. Cara, eu nem fiquei sabendo desse jogo, mano. Pelo amor de Deus, gás. Eu não me barram, mas é coisa... Caralho, mano. Talvez eu não seja mais... Chegou. Ah, mano. Ah, é isso, né, mano? Obrigado, Bob, Quiz, Abacaxi. Tem nem força pra trabalhar, mano. Tá quantos pontos aí, Luiz? Lagas que tu, velho. Mano, na continha que eu tô jogando aqui agora, 1,70 aí, pô. Duos em tryhard, velho? Focado, pai. Olha o histórico aí, pra você ver. Deixa eu ver. Tô forte, viado. Tô forte. Cadê tu? Vamos, viado. Você gostou do que você viu aí? Vamos, vamos. Ah, mas você também tá carniça, né, mano? Você tá jogando de camílio, mano? Não, calma aí, calma aí. Que top aí, pô. Calma aí, que eu só habitei o Eleter, então.